Boa noite, gente tarada! Hoje venho apresentar minhas propostas na área da segurança. Vou trazer o FBI, o CINSAI, o CEE e o FISC para melhorar o nível dos BOP de Alcária. Também vou renovar as novas armas do município, com o que tem de mais tecnológico. O Miguel Andas Educação e a CETRA da Justiça. Também vou implantar a cadeira elétrica, para acabar com a super rotação das cadeias. Vou implantar o reality show, colocando câmaras de segurança em todas as ruas e casas da cidade. Vai ser o Big Brother 13 e você poderá assinar o canal 23. Assim você saberá da vida de todos os alcalinenses, sem precisar ir no muro da vizinha. E na área da educação, vou implantar o UPA, um professor por aluno em Alcária. Aumentando assim, a média no MEC será um ensino VIP. Só os meus parentes que terão acesso a esse benefício. Dia 7 de outubro, não esqueça. Para prefeito, vote 70. Vote morói. 70. Aperta o 7, o 0 e o confirma. Apitou, votou no morói. Para uma alcária melhor, vote morói. Vote 70. Até a vitória, meu povo de alcária.